Fala aí galera, aqui é o Mastra, aqui é o Gabriel Bueno, aqui é o Gabriel Bueno, só que com mais um vídeo de MP comentado sobre Call of Duty Ghosts, dessa vez eu vou trazer uma série de dicas para vocês, essa é a primeira dica que eu tenho para passar para vocês, vai ser sobre movimentação, a minha primeira dica de movimentação é você andar com cuidado pelos mapas, você vai assim, pode ver, toda hora que eu vou passar pelo meio do mapa, eu olho se tem algum player, aliás, um inimigo, não vou ficar falando player, e vou lá e assim, se eu vejo que não tem nenhum, eu vou lá e mato, aliás, vou lá e passo do outro lado do mapa, ups, e assim, além de ter uma movimentação inteligente, você tem uma movimentação astuta, o que é uma movimentação astuta, é uma movimentação inteligente, uma movimentação agilidosa também, porque você pode ver que várias vezes eu passo, eu passo por tarde, assim, que provavelmente vai ter inimigos, eu passo mirando, e sempre dou uma olhada para trás, para ver se tem algum inimigo nas costas, né, tipo a famosa costinha, aí por exemplo, como vocês podem ver, eu peguei um nas costas aí, e assim, muito tranquilamente, por quê? Porque simplesmente, eu peguei a, a, eu pego a movimentação deles, pego o respaldo deles, eu deduzo mais ou menos, né, porque agora saem umas atualizações, dá para saber onde tem mais inimigos, onde eu não tenho, e eu chego mirando, ou se não, eu chego sempre pelas costas, teve uma hora que deu um lag legal, ali, o cara estava na minha frente, foi, sumiu, percebeu um fantasma, acho que não saiu da partida, não, conclui. E, além disso, a, o que eu recomendo para vocês, é sempre andar pelo meio do mapa, evitar ficar andando no meio, e se, precisar passar pelo meio, é, você passa, é, com cuidado, sempre mirando, procurando inimigos, podem matar você, né, se não tiver nenhum, você pode passar tranquilamente pelo meio do mapa. Mais uma dica que eu tenho para dar, é sobre os explosivos improvisados, antes de entrar em qualquer lugar, que você sabe, que pode ter um camper, né, que usa essa porra de explosivo, olha o chão, de longe, né, porque você vai olhar de perto, para vai lá e mata você, ó. Por exemplo, ali, eu quase morri pelos explosivos improvisados, eu mostrei muito, né. E, outra dica é, sobre, a, 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 movimentar, a, 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 a gunfight, né, que eu queria falar para vocês. O que que é a gunfight? A gunfight de perto, é inevitável, não, você tem aquela gunfight, aquela gunfight que tá lá, o cara tá lá na, 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 que aqui, né, cara, aí você vai lá e bota a cara nele, não, você tem que, Se o cara tá longe, se tá vendo que você tá levando muito tiro, foge das costas. Todo player inteligente faz isso, cara. Cê fala, o cara pode te chamar de arregando, essas coisas, mas cê... Mano, não dá bola, porque... Pode ver que às vezes, de vez em quando eu faço isso, não sei se eu faço isso nesse vídeo. Aí, por exemplo, eu morri com um explosivo improvisado, o cara que acabou de colocar, filha da puta. E... E assim, o básico mesmo é isso, agora tem as movimentações, assim, que são mais avançadas, que é sempre, é... Bom, não vou citar isso nesse vídeo, né? Deixa isso talvez para o próximo vídeo, ou talvez não. Mas as movimentações avançadas são mais avançadas, não tem muito avanço, assim, mais do que antes. Mas andar pelo meio do mapa, não fazer, não ficar tão ruxando. E uma dica que eu tenho, galera, como o Ghosts, ele mostra muitas pessoas no mapa, olha o mapa direto. O mapa fica no canto esquerdo da tela, não tiro o olho do mapa, cara. Eu olho mais no mapa do que no próprio jogo. O mapa, ele é muito utilizado, utiliza... Nossa, cara. Ele é muito necessário para... Para o... O jogo. Porque o jogo, ele... Ele é muito... Assim, como eu posso dizer... Muito difícil, assim, né? Agora eu acho que é mais fácil. Ele era muito difícil de deixar play. Você pode ver aí que eu sabia que eu tive explosivo improvisado. Mas o cara foi lá e matou pelas costas. Eu decidi olhar as costas. E... Assim, como eu estava voltando no assunto. O... O explosivo... Putz. O mapa, ele é... Ele é muito necessário nesse jogo. Não é tão fácil de achar... Achar players aqui no... No jogo, né? E... Assim, os inimigos. E o mapa, ele sempre está revelando os inimigos, assim, no jogo. Nossa, eu perdi uma gunfight muito ruim. O cara desvindo. E... Assim... Essas gunfights também é necessário... Bom, aí não tem como evitar. Mas é sempre bom evitar essas gunfights. Entra em gunfights desse tipo. Se você entrar em gunfights de... Assim... Entra em gunfights de longe. E você vê que está ganhando. Não vai... Metendo a mala. Tá? Se cagando pinto. Nossa, leva ideias bonito. Vai sempre com calma. Jogando, assim... Tra, tra. Rajada. Mesmo se a arma não for de rajada, né? Você tem que dar uma controlada no botão. E assim... Como... Já que eu jogo no Xbox. Isso é bem mais fácil. Por causa do gatilho. Mas você quer jogar no Play Trades. Um outro... Assim... No PC. Bom... O PC eu acho que é bem mais fácil de jogar que alguns de tiras. E... Se você... Se você... É... Assim... Se você acha que... Você consegue matar em um... Nessa... Nessa porrada de tiras aí. Tudo bem. Vai lá. Mas... Provavelmente se ele for na rajada, ele vai ganhar gunfights de você. Por que? A rajada tem mais precisão. A... Nossa. Eu peguei um raio de 1.73. Cara. E... Assim galera. E... Provavelmente você vai perder a gunfight. Mas a movimentação é mais isso mesmo. Virar pelos lados do mapa. Evitar o meio do mapa. E... É um básico isso. Evitar o meio do mapa. Não ficar disposto... Disposto... Puts. Disposto. Disposto ó. Disposto a morrer para campers. Para pessoas que ficam... Fora do mapa. Pessoal. O vídeo era isso galera. Valeu por assistir. E até mais. Falou.